Na zona leste da cidade, um homem foi encontrado morto agora, um pouquinho antes do almoço também. O trabalho da perícia, o doutor Fábio esteve lá fazendo levantamentos junto com o pessoal da Polícia Civil e a pessoa encontrada nesse terreno, nas proximidades da Avenida São João, estava enterrada. A pessoa que cometeu o crime enterrou, inclusive, o corpo. Deu tanto trabalho que o pessoal do Corpo de Bombeiros esteve no local também para fazer a remoção do corpo. Mais detalhes às 18h50 no Brasil Urgente sobre esse local de morte agora há pouquinho, um pouquinho antes do almoço na zona leste de Londrina, tá? Daqui a pouco, às 18h50, mais informações para você.